Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afranzo, rapaziada, é o seguinte, então eu volto com mais um vídeo pra vocês aí, pra conversar com vocês mais uma vez aí sobre basicamente o futuro do canal, o que que eu vou fazer daqui pra frente. E é o seguinte, eu já fiz um vídeo, no caso, se eu estiver pra trás, eu ia conversando com vocês sobre esse esquema, que era justamente relacionado ao paráforo em XB, beleza? Teve muita gente que votou a favor e muita gente votou contra, tá ligado? Tem a galera que tava incentivando a jogar outros tipos de game, né? Enquanto tinha muita gente também que tava falando pra mim continuar. Mas é o seguinte, rapaziada, eu tava pensando com meus botões aqui, e é o seguinte, tô mandando até na minha conta aqui, e primeiramente, rapaziada, eu tomei a decisão aí que eu vou parar com o NXB daqui pra frente, beleza? Peço até perdão pra vocês aí, galera, que curte esse canal aqui, no caso, curte o conteúdo aqui no canal, beleza? No caso, NXB. E é o seguinte, rapaziada, pra Naruto, cara, esse daqui não é um adeus, beleza? Cara, se futuramente o jogo voltar a ser o que era antigamente, que eu acho muito difícil, entendeu? Só quando lançar outro, a gente volta a jogar o NXB, ou quando lançar um novo jogo de Naruto, pra mobile que seja bravo. A gente vai continuar jogando Naruto aqui no canal também, beleza? Mas, no momento, eu vou até mostrar pra vocês um negócio aqui, aguenta a mão aí. Esses tempos atrás, rapaziada, eu até fiz uma votação aqui no canal, dos jogos mobile de anime que a gente tem, no caso, os mais famosos, né? Que a gente tem no momento aí, beleza? E justamente perguntei pra vocês mesmo, né, galera, no caso do canal e a comunidade, qual os jogos que vocês mais gostariam de ver aqui no canal? E a gente tem, cara, 49% de Dragon Ball. Então, querendo ou não, a comunidade aqui no canal votou mais no Dragon Ball. O One Piece ficou em segundo, o Black Forever em terceiro e o Grand Cross, no caso, o Nanatsu, né? E em quarto lugar, que foi o último aqui, menos votado, né? Então, é o seguinte, rapaziada, de acordo com vocês, o que vocês gostaram de mais ver aqui no canal, tirando o NXB, é o Dragon Ball, beleza? Então, eu vou estar, digamos que agora, focando o canal pra lives de Dragon Ball, beleza? Vai, basicamente, assim vai funcionar daqui pra frente. Espero que vocês compreendam, beleza? E, claro, o NXB, outros jogos que eu também jogo, Black Clover Mobile, é um jogo que eu gosto, o One Piece também eu gosto pra caramba, tá ligado? O 7DS também, só que o 7DS eu não tô nem jogando mais. Agora, o Bleach também é um jogo que eu jogo até hoje, beleza? Mas eu vou dar aquela parada, rapaziada, talvez eu vou manter só a conta do One Piece, né? Tipo assim, farmando aos pouquinhos ali, porém não vai ser mais em live, né? Só quando tiver alguma comemoração muito da hora. E também o Bleach, eu vou continuar também farmando as Orbs e tudo mais ali. Mas, cara, o Naruto, rapaziada, eu vou estar parando com ele, beleza? Justamente, eu vou estar encerrando aí, digamos, o meu vínculo com o game. Eu sei que é uma notícia triste pra muita gente que acompanha esse game aqui no canal, rapaziada. Mas eu acho muito mais sacanagem o descaso também que eles fazem com a gente, cara. É muito complicado. E como eles não dão, digamos, o ouvido pra gente, é meio complicado a gente continuar, digamos, focado no jogo que eles não estão dando a mínima, beleza? Então, é meio complicado. Eu falo eles, é o desenvolvedor, a Bandai, que, no caso, quem distribui, entendeu? Então, é meio complicado, rapaziada. Mas é isso aí, cara. Então, basicamente, é assim que vai funcionar daqui pra frente. Eu vou estar focando o canal mais em Dragon Ball. Quem quiser acompanhar, tamo junto. Eu sei que tem muita gente que não curte Dragon Ball, mas é um jogo que eu pretendo tentar ficar forte lá. Vai ser mais focado pra lives. E também em relação às lives, rapaziada. Eu falei que as lives iam ser mais focadas na Kik, mas eu fiquei até meio assim, porque as inscrições lá são meio caras, cara. Eu sei que é meio complicado. Tipo assim, acho que tá dando cinco... É quatro dólares, né? Acho que tá quatro dólares de... Acho que é 4.9. Então, pra gente aqui, cara, em real, fica quase 30 reais. Enquanto o YouTube, você paga... Eu posso criar até três níveis de inscrição, no caso, de membro pra rapaziada, né? Que, no caso, o membro do YouTube é a inscrição lá na Kik, beleza? É lógico, se a gente conseguisse o parceiro lá, seria maravilhoso, mas vai ser meio complicado. E eu acho que fica muito caro pra rapaziada. Lógico, tem muita gente que quer ajudar. Eu sei como é que funciona, cara. Mas, queira ou não, é muito caro, rapaziada. Cinco dólares aí é meio complicado pra rapaziada tancar, né? Mas, caso alguém, né, tipo assim, vocês aí que curtem o canal e quiserem dar uma moral, falar assim, ó, França, faz live na Kik lá, que eu vou... Caso eu vou dar uma força pra você lá, vocês me avisam, que aí eu continuo fazendo lá pra gente pegar parceiro. Pegou parceiro, é fidel, entendeu? Mas, até pegar parceiro é meio complicado, você ter 20 inscrição nesse valor de cinco dólares, né, rapaziada? Dá uma complicada. E é o seguinte, eu vou focar, então, na conta que eu tenho do Dragon Ball, beleza? Que eu não vou começar uma conta nova. E vai ser o canal focado pra Dragon Ball, no caso, Legends, no momento, beleza? Ou, no caso, Dragon Ball de celular, pra quem não sabe. E o NXB, cara, eu não vou logar mais, tá? Eu vou parar com tudo aí. Talvez, até falar pra vocês também que eu vou estar vendendo a minha conta, beleza? Os caras vão ficar em choque, cara. Ó, e outra coisa, primeira coisa, eu queria agradecer a todo mundo que participou aí, a galera que me prestou conta. Cara, só vou falar os nomes aqui, mas tem muita rapaziada braba aí que me ajudou demais, né? No caso, na caminhada aqui do NXB, beleza? Ó, tem o Matheus, o Bé Zorim, no caso, tem o Juliano, nossa, tem muita gente. O Slash, na época, o Fornazari também. No caso, o Evo, o Relief, todo mundo, cara. Todos vocês aí que vocês acompanham, eu sei que independente do conteúdo, vocês acabam acompanhando o canal, porque vocês são bravos, cara. Mas, tipo assim, cara, só tenho que agradecer a vocês por tudo, cara, pela sua caminhada no NXB aí. Mas, então, eu vou estar vendendo essa conta aqui, beleza? E eu tava estipulando um valor, cara. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar, beleza? Quem quiser criticar, critica. Quem não quiser, fica de boa. Quem não quiser comprar, beleza? Também, tá ligado? Se ninguém comprar, eu vou deixar ela parada, de qualquer forma, beleza? Mas, cara, pelo que eu já gastei nessa conta aqui, pelo tempo também, de cinco anos, rapaziada, basicamente pegando, basicamente, todos os títulos aqui, velho, do Outmision, eu consegui pegar o Rank Máximo. Até mostrar pra vocês aqui. Ó, lógico, minha coleção, se for ver, não tá das melhores, né, cara? Eu falo em questão da Sun aqui e tal. Mas de personagens eu tenho bastante. Os Outmision também, eu peguei Rank SSS em todos. Aí, a partir do Rank US também, eu peguei os dois que veio até agora aí. Beleza? Então, a gente tem bastante coisa. Fora os personagens também tem completo, né, rapaziada? Muita carta comprada, queira ou não, né? E, cara, eu acho que R$1.500 tá no preço bom. O que vocês acham, cara? Eu não sei. Tipo assim, é meio complicado, né? A gente dá, digamos que dá preço assim do nada, entendeu? Mas quem tiver interessado, R$1.500, ou a gente pode conversar também. É só entrar em contato comigo no WhatsApp, quem quiser o WhatsApp aí. Quem não tiver, cara, manda mensagem pra mim no e-mail, beleza? Coloca o assunto assim, ó. Conta do NXB, Francis Game, é, no caso, Francis Game BR, né? Que é o nome do canal aí e tudo mais. Aí, o nome do... Na verdade, eu vou deixar pra vocês aí o... Como é que chama mesmo? O nome, cara. O e-mail, tá ligado? Pra vocês entrarem em contato aí, que vocês entrarem no Instagram também. Manda a boa pra nós lá. Coloca solicitação de mensagem, beleza? É francisley.paulo. No Instagram, tá? Aí eu vou estar passando essa pontinha pra frente, rapaziada, tá? Porque, cara, vai ficar parado, mano. Infelizmente, né? Mas, cara, eu agradeço por tudo, cara. Tudo que eu passei nesse jogo aqui foi da hora demais. E, nossa, mano, cara, tem bastante coisa, rapaziada. Não tá cabendo nem carta mais ainda. Nossa, tá ficando louco, velho. Fora também o estoque tá lotado de carta, né, velho? Então, é, cara, quem pegar conta vai ter que dar um ajeitado, obviamente, entendeu? Buildar os personagens tudo certinho ali com essa resistência. Mas, cara, tem muita coisa, rapaziada. Eu fiz showcase pra vocês e eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui. Mas, basicamente, estamos pra encerrar nossa vida aqui no NGD, beleza? Então, cara, é poda, rapaziada. É um jogo que, tipo assim, eu gosto do game, mas o jogo não gosta da gente, entendeu? É meio complicado, né? Eu fico muito bobo de ver os caras não dão o devido respeito ao game também. Não divulgar da forma que merece. E é isso aí, cara. E também deixar o jogo cada vez abaixando mais, né? Tirando os modos da hora e colocando só os modos padrão do game, mix, jogar solo, sem divertir com a rapaziada. Então, acho que isso daí pra quem tem canal meio complicado, né, velho? Você não cabe no divertindo, né, velho? Então, acho que não compensa, beleza? Então, pra quem quiser dar um chego aí e conversar comigo, depois vocês entram aí no WhatsApp, quem tiver WhatsApp. Ó, quem tiver Discord também, vocês podem chamar lá pra conversar. É Francis Gamer, hashtag 3738, tá? Quem quiser, no caso, negociar sobre a conta, quem tiver interesse, tá ligado? Mas, queria falar pra vocês, cara. Se a galera quiser criticar, no caso, o preço que tá, cara, a galera da antiga sabe o quanto que eu já gastei nessa conta aqui, velho. E não foi pouca coisa, não. E, lógico, graças a rapaziada também, né, a gente... No caso, teve muita gente que doava pacotinho aí pra gente comprar os esquemas. Cara, teve um aniversário que eu gastei 700 reais, mano. Num aniversário. Fora os outros meses que vinha outros personagens, porque ela gastava 200, depois eu gastava mais 300 e assim por diante. O Madara, quando eu comecei a jogar, pra pegar o primeiro Ultimate dele, é lógico, o Ultimate é antigo, hoje em dia não faz diferença. Mas, cara, eu tenho a carta dele Pay to Win lá. Deu 375 reais, rapaziada. Tipo, se jogando uma semana de jogo, eu gastei 370 contas, velho. Então, cara, eu acho que pelo tempo, pelo que tem, e pelas cartas Pay to Win que também tem, né? Tem bastante cartas Pay to Win aqui. E eu acho que tá um preço razoável, cara. Na moralzinha, tá? Mas, mesmo assim, quem quiser entrar em contato, mais uma vez aí, FrancisGamer, hashtag 3738 no Discord, Francisley, no caso, com Y, ponto Paulo, no Instagram, beleza? E também, se bem que eu tô com o Instagram desestafado. Compensa, não? Não, mas dá pra, dá pra ir pro canal também, qualquer coisa, vocês mandem aí pra mim, e também vou deixar pra vocês o, no caso, o e-mail, pra vocês entrar em contato também, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E, NXB, muito obrigado pela caminhada, cara. Cara, brabo demais, mano. Joguinho, eu gosto demais, mas... Tá na hora de respirar novos áreas, né, rapaziada? Não dá pra ficar, no caso, a vida inteira aí, no caso, atrás de uma coisa, né, cara? Então, vamos tentar ficar forte no Dragon Ball também, e vamos ver o que vai dar. É bom que lá tem PVP, dá pra não brincar junto, então, acho que vai ser bem interessante, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis, e... Valeu!